Abertura Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia de la Novena a São Francisco. O tema do mal da própria vontade. Diz o Senhor Adão, come de toda árvore, mas da árvore do bem e do mal não o comas. Podia comer de toda árvore do paraíso, porque, enquanto não fui o contra, a obediência não pecou. Pois come da árvore da essência do bem, aquele que é a própria de sua bondade, e se salta pelos bens que o Senhor diz e opera nele. E assim, por sugestão do diabo e por toda a transcrição do mandamento, tornou-se o homem da essência e do mal. Por isso precisa sofrer a pena. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venga o vosso reino, e seja feita a vossa bondade, assim na terra como no cego. Dá-nos oi o Pai de cada dia, perdoa-nos as ofensas, assim como nos perdoamos aqui no nosso pente, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita o céu, tu és entre todas as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste segundo dia da novena, o propósito de meditação é que nós possamos refletir como a gente pode dispor das nossas próprias vontades para assumir a vontade de Deus. Para isso, vamos meditar o Salmo 39. Oremos, salve, Pai Santo, dos da Pátria, modelo dos menores, espejo da virtude, caminho da retidão, norma dos costumes. Conheci-nos no exílio da carne ao reino dos céus, fazer crescer o Pai Nosso, São Francisco, esta dina que vos amou plantou. São Francisco de Assis, rogai por nós. Querido irmão, querido irmã, neste dia em que rezamos mais um dia da novena em honra ao nosso Pai São Francisco, queremos pedir pela intercessão deste grande santo, a bênção para o seu lar, para a sua família e por todas as suas necessidades. Com alegria, agora, receba a bênção de Deus pela intercessão de nosso Pai São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele mostra a sua face e compadeça-a de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Pela intercessão de nosso Pai São Francisco, abençoe-vos o Deus, rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Paz e bem. Irmão Francisco, se fez ideal de vida, plena vida, se tornou. Irmão Francisco, se fez ideal de vida, plena vida, plena vida, se tornou. Pelo caminho encontrou um recluso, cresceu um pouco e se aproximou. Ao abraçá-lo, sentiu-se liberto, pois a Jesus Cristo encontrou. Pois a Jesus Cristo encontrou. Irmão Francisco, se fez ideal de vida, plena vida, se tornou. Irmão Francisco, se fez ideal de vida, plena vida, se tornou.